Pra quem tem ouve e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Vai encher O carinho de vocês Para os nossos amigos Nossos irmãos César e Paulinho Boa noite Boa noite Boa noite Bora galera Obrigado Ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito E jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma dor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar, pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dorme Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar, pra ser a dona e pra dominar Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar, pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Esse cara cheio de paixão O carinho de vocês Para os nossos amigos Nossos irmãos César e Paulinho O 효과 O boca O Boa 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 Mara Boa